As metas contemporâneas, hoje em dia, elas têm com maior foco a atividade e a participação. Isso é o mais importante hoje. Elas representam também o que é mais interessante para as crianças e para a família. Dificilmente uma criança, principalmente antes dos 12 anos de idade, vai chegar para você e vai falar assim, olha, eu quero ficar com barriga de tanquinho, então eu quero ficar bem forte no meu abdômen. Ela não vai falar isso. Ela vai falar para você assim, eu quero conseguir dar cambalhota na turma. Eu quero conseguir correr bem rápido com os meus colegas. Esse é o objetivo dela. Então, os objetivos são centrados na atividade e participação. Não são centrados em fortalecimento muscular. A maior parte das crianças e adolescentes e famílias querem metas centradas na atividade e participação. Então, o nosso foco terapêutico tem que ser atividade e participação e não a estrutura e função do corpo. Então, isso muda completamente em traçar objetivos terapêuticos. Então, essas metas e objetivos terapêuticos também mudam o foco da nossa intervenção. Ela tira o foco da gente remediar a deficiência e tentar consertar a criança, o famoso Fixing Children, que a gente lê muito em artigo, para promover atividades. É isso que eu quero hoje. E é isso que dá evidência. É isso que os estudos têm mostrado, evidência científica. E aí